Oi, oi! Então, nossa aulinha de chair hoje é com a música Menina Solta. Eu tinha um pedacinho dela gravado, mas eu resolvi fazer ela um pouquinho maior, então eu tô regravando toda a aula de novo pra passar desde o início, certo? Então, a gente vai começar sentada na cadeira, com a perna afastada, pezinho na meia ponta e escorado assim, com os cotovelos aqui na coxa. Então, a música começa com an, an. Nesse an, an, a gente só vai dar uma balançadinha assim. Então, an, an. Ela vai começar. Ela era lá da barra, ele de Ipanema. Então, eu vou fazer uma cabeça. Ela era lá da barra, ele de Ipanema. Então, eu venho subindo, ele de Ipanema. Foi assistir um campeonato lá em Saquarema. Então, aqui juntei assistir um campeonato lá em Saquarema. Então, como se eu tivesse indo assistir mesmo, certo? Então, eu tô aqui. Prepara. Mãozinha. An, an. Ela era lá da barra, ele de Ipanema. Pra assistir um campeonato lá em Saquarema. Acho que ia dar bom, mas só deu problema. Então, saio. A mesma perna que tá em cima vai sair. Acho que ia dar bom, mas só deu problema. Só deu problema. Então, a gente meio que vai fazer de conta que eu tô cantando a música, né? Posso até cantar. Se eu souber a música, já canta junto, já aproveita. Então, chama óbvio o lulante. Quando eu tô fazendo exatamente o que a música tá cantando. Então, assistindo, né? Que deu problema. Então, eu vou fazer de conta que eu tô sendo caricata com a letra da música. Ok? Então, de novo. Tô aqui, ó. Bem mano. Então, an, an. Ela era lá da barra, ele de Ipanema. Pra assistir um campeonato lá em Saquarema. Acho que ia dar bom, mas só deu problema. Só deu problema. Aí vai dizer, a menina chegou gigante, cheia do esquema. Então, essa perna que tá aqui na câmera, eu já vou pisar aqui na frente da cadeira. Pisa e marca pro lado, junto com o estalinho de dedos. Então, lado, junta, lado, junta. Sim? Então, só deu problema, só deu problema. A menina chegou gigante, cheia do esquema. Um moleque apaixonado. Faz uma cara de bobo. Apaixonado. E ela toda plena. E aí faz o plena. Vou pro lado. Ele queria um amor e ela só tinha pena. Mesinha aqui na lateral da cadeira. Vamos de novo? Então, vou ir contínuo, tá? Sem parar. Aqui. Ah, ah. Ela era lá da barra, ele de Ipanema. Pra assistir um campeonato lá em Saquarema. Acho que ia dar bom, mas só deu problema. Só deu problema. A menina chegou gigante, cheia do esquema. Um moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria um amor e ela só tinha pena. Parei aqui. Sim? Agora, minha perna de trás aqui da cadeira, não a que tá flexionada. Essa aqui que tá atrás. Vai vir cruzando. E eu vou ajoelhar na frente da cadeira. Sim? A parte da música essa é assim. Só tinha pena. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia, outro chama de sereia junto. Essa menina solta, essa menina solta. Então, ó, esse movimento de quadril, ele é pro ladinho assim. E ela é balançadinho rapidinho, sim? Então, girei. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia, outro chama de sereia e fecha. Essa menina solta, aqui eu posso fazer só o bumbum ou eu posso trazer o pé junto. Essa menina solta, essa menina solta. Vai repetir. Enquanto ele dormia, mal ele sabia. Fico de lado. Agora, eu mergulho. Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria. Junto. Essa menina solta. Aí a música vai fazer pá, 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 pá. A gente vai fazer um pá, 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 pá. Tanto faça começar com a perna da frente ou a perna de trás. Sim? Pegando os pá, pá, pá da música. Então, essa menina solta. Pá, 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 pá. Vem para o refrão. Perna de trás. Lá na costela. Vai ter que superar. Gira juntando joelho com joelho. Girando e trocando a perna. Para cruzar aqui na frente da cadeira. Sim? Então, vamos lá. Desde a partezinha que ela vai para o chão. Ele queria um amor e ela só tinha pena. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia, outro chama de sereia. Essa menina solta. Essa menina solta. Puxei. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela, ela sentava e escolhia. Quem ela queria, virei. Essa menina solta. Pá, 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 pá. Vai ter que superar. Ah, ah, ah. Vou subir. Quadril. Vai ter que superar. Peguei a cadeira. Sentei. Essa menina solta. Roda. Essa menina solta. Saí. Tem uma cabecinha aqui. Ok? Vou dar mais o finalzinho do refrão. E aí, depois, a gente vai fazendo a música. Então, vai ter que superar de novo. Essa perna que está aqui na frente vai pisar. Vai ter que superar. Ah, ah, ah. Três. Sim? Então, essa menina solta, levantei. Vai ter que superar. Ah, ah, ah. E aqui, essa mão vai passar pelo corpo. Vai ter que superar. Ah, ah, ah. Vem para a cadeira por dentro. Essa menina solta. Cabeça sozinha. Essa menina solta. e termina em diagonal com o bumbum aqui para fora. Sim? Vamos tentar a música? Vai ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais fácil para eu te entender. Bora lá. Ah, ah, ela era lá da Barra Rio de Panena Foram ver o campeonato da Sacoarena Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema A menina chegou gigante, chega bem de esquema Um moleque apaixonado e ela pega pena Ele queria um amor, ela só tinha pena Só tinha pena Encontro ele dormia, mal ele sabia Fimando pé da areia, louco chama a diferença Essa menina solta Essa menina solta Encontro ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela ela sentava e escamia Vinha lá que ninguém Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta A música é rapidinha até eu me perco Desequilíbrio normal Então, não tem problema Você sabe que tá tudo certo Coloca, volta o videozinho Coloca a posição mais lenta Reprodução mais lenta Pra te ver devagarinho Parte da música Que vai cantar cada coisa Tá bem? Então, ó Da segunda parte do refrão Essa menina solta Vai ter que superar A, A, A Vai ter que superar A, A, A Essa menina solta Desceu Essa menina solta TAM Aí ele vai fazer um AN, AN De novo Aí a gente vai fazer um bumbum AN, AN Pra fora Então, é TAM TAM Daqui Eu vou descer Junto as duas Fico de frente pra cadeira E chuto a minha perna de fora PÁ Volto Fechando Eu não lembro direito a hora A letra nessa parte da música Mas A melodia é sempre a mesma coisa TAM 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 Então, a letra agora Vamos ter que dar uma esquecida Tá? Então, ó Fez TAM 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 Fez Fiz de lado Sentei Isso é rápido Sentei Chutei Fechei Abri só o braço e a cabeça Faço o movimento estendendo Afastando Aranha Juntei de novo Virei De lado Braço que tá aqui no chão vai subir Jogo a coxa Faço o quadril pra dentro Pra dentro Ok? Essa mão vem aqui pra trás Apoio na cadeira Trago a perna de trás Cruzo um Cruzo dois Abre três Tô só apoiada nos braços Um quadril Dois quadris Junto Pro lado contrário Que eu fiz o início E preparo Pra fazer a parte do início Antes do refrão Do outro lado Então perna de trás De novo Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá no pé da areia Outro chama de sereia Fecha Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá na casa dela Ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Tudo pro outro lado Vai ter que superar Essa menina solta Fechei Essa menina solta Cabeça Vai ter que superar Vai ter que superar Pela cadeira Essa menina solta Desceu Cotovelo Essa menina solta Jovelo Aí aqui tem uma partezinha Que ela fala algumas coisas E vai repetir o refrão Torno de 40 segundos A minha parte da coreografia Vai terminar aqui Esse finalzinho Eu queria que tu improvisasse Que tu soltasse Porque é uma música gostosinha É uma música que A gente fica depois querendo Né? Tá lá na balada E coisa Então aproveita E improvisa Esse finalzinho aqui Pra te acabar a coreografia Do jeito que tu achar melhor O que tu acha? Vamos lá? Vamos fazer de novo Na música Eu vou fazer ela inteira Na música Uma vez Tu só olha Não faz E depois Eu vou fazer de novo Na música E aí tu faz comigo Combinado? Vamos lá Ela era lá da barra E de Tifanema Foram ver o campeonato Lá de Saco Arena Achando que lá dá bom Mas só deu problema Só deu problema A menina chegou de grande Chega do esquema Um moleque apaixonado E ela toda plena Ele queria um amor Ela só tinha pena Enquanto ele dormia Mal ele sabia Vim lá no pé da areia Lá no chão E dizerem Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia Eu ia andar na casa dela Ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Essa caramba estava quente E era toda fria Falando que outra faz O que ela ria Mas o livro no peito Eles não dizem que tinha É a minha irmã A vida dos meus meninos Que tiveram de Compação da situação Do que ela se metia Do que você entender O que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá no pé da areia Ela te chama de ser Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá na casa dela Ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Entendeu mais ou menos A vibe aqui do finalzinho? Respira Prepara E vamos com tudo agora junto comigo Vai lá? Não, ele sabia que lá no pé da areia O outro chama de sereia Essa menina solda Essa menina solda Enquanto ele dormia Não, ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia O que ela queria Essa menina solda Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solda Essa menina solda Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solda Essa menina solda Nossa parema tava quente e ela toda fria Falando que é pra festa e que ela ria Vejo o livro no meu peito e não dizem que era A verdade e mesmo antes que tiveram dia Sem gostar da situação do que ela se metia Tudo sem entender o que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia Não, ele sabia que lá no pé da areia O outro chama de sereia Essa menina solda Essa menina solda Enquanto ele dormia Não, ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solda Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solda Essa menina solda Eu dei uma improvisadinha ali no final Então é isso É para se soltar, para se divertir Ser uma menina solta Espero que tenham gostado E até a próxima Beijo